A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara realizou audiência pública sob o título Gestão Democrática das Cidades. Givaldo Vieira, presidente da comissão, critica o governo que por decreto extinguiu o Conselho e adiou a 6ª Conferência Nacional das Cidades. A divergência está posta. O movimento que representa o Conselho reclama com razão de muito tempo sem reunião do Conselho e é surpreendido com um decreto como esse que simplesmente extingue o Conselho e joga a conferência para 2019, numa clara demonstração de que esse governo não quer participação social na gestão. Então, nós não aceitamos uma atitude desta forma que ataca a gestão democrática que está prevista no Estatuto das Cidades, extingue o Conselho sem ter sequer reunido e joga a conferência das cidades para frente, inclusive para um prazo distinto do prazo previsto para esse governo, que eu acredito que nem chegará ao seu prazo, que é 2018, não tem condição de chegar nem até 2018, está prevendo conferência para 2019, então é uma atitude, na verdade, prever a conferência para 2019 é dizer que não vai fazer conferência nenhuma e fazer gestão apenas pela sua iniciativa e não com a participação popular. Aí não há planejamento, as políticas não são desenvolvidas e evidentemente que a população sofre porque as políticas de apoio às cidades brasileiras não vão acontecer de fato por esse governo que está aí.